Fala galera, TV Palmeiras Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Tivemos interesse, mas Caetano traz a tona exclusivas e expõe bastidores do Palmeiras com Alan. O Atlético Mineiro conquistou sua 17ª final para o Mineiro seguida. Em jogo contra o Atlético neste sábado 18, o Galo venceu por 1 a 0 com um gol de Hulk e garantiu sua vaga. Após a partida, o diretor de futebol atleticano, Rodrigo Caetano concedeu entrevista e falou sobre o que tanto espera os palmeirenses, Alan. Ele despertou eminente interesse no time alviverde, mas até então o negócio não andou. A entrevista foi concedida à rádio Itatiaia, onde o executivo afirmou que o Atlético recebeu proposta sim, não somente do Palmeiras por Alan, mas também de outros times que almejam contratar outros nomes presentes no atual elenco comandando por Koldete. Aparentemente, mesmo com todas as forças, o Atlético não pretende ceder a Alan e almeja renovar o contrato do volante por mais dois anos. Apesar do interesse emitente do verdão em Alan, Caetano confirmou, mas enfatizou que nada oficial foi tratado com o time mineiro. Tivemos consultas. Mas reafirmo que para o Alan nunca chegou nada oficial. Tivemos consultas pelo Ademir e pelo Sacha. A gente vai analisar. A gente não faz nada sozinho. Temos uma definição que é superior à minha alçada, que é o presidente e o órgão colegiado, iniciou a conversa. O Palmeiras, que ainda não contratou ninguém na temporada, já teve dois nomes do galo vinculados, além de Alan. Houve rumos que Pedrinho também estava na mira do Alviverde. Contudo, o empresário do atleta garantiu que por enquanto ele tem a intenção de permanecer no Atlético. Fora dos bastidores, Palmeiras entra em campo neste domingo 19, para enfrentar o Ituano, pela semifinal do Paulista às 16 horas, no Allianz Parque. E você torcedor Alviverde, o que acha da contratação de Alan no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.